Fazendo um alerta para você que acompanha o TVC, presta atenção. Os golpes financeiros na internet estão cada vez mais comuns, ainda mais com a ascensão e evolução do mundo digital nos últimos anos. O golpe mais recente que vem fazendo vítimas em Três Lagoas é o tal do falso empréstimo. Infelizmente, muita gente tem caído. Mas um golpe de estelionato tem feito uma série de vítimas em Três Lagoas. Agora, o golpe do falso empréstimo bancário. O crime consiste, basicamente, em negociar com bandidos que não fazem parte de nenhuma instituição financeira e que depois começam a exigir vários pagamentos antecipados ao cliente para então fazer a suposta liberação do empréstimo. De acordo com a advogada Fernanda Jorge Lata, crimes assim vêm aumentando em Três Lagoas. As propostas desses empréstimos são bem fáceis, não têm pesquisa no órgão de proteção, as parcelas têm os juros bem mais baixos, vários outros tipos de atrativos. A pessoa entra lá, precisando de dinheiro, e se propõe a fazer o cadastro, faz o cadastro e começa a receber as ligações. A partir daí, começa o grande golpe. Porque o que eles fazem? Eles fazem com que as pessoas dêem os dados e depois começam a falar para ela, começam a colocar vários empecilhos. Fala assim, olha, se você não pagar a taxa, você vai ter seu nome negativado. A Federação de Bancos está falando que se você não pagar essa taxa, seu nome vai para a SP6 Serasa, seu nome vai cair na malha fina do imposto, você tem que pagar essa taxa. E eles começam a fazer um verdadeiro tormento na cabeça desses consumidores, e que acabam depositando para ver se conseguem esses empréstimos. Eles fazem uma montagem tão perfeita, eles mandam boletos, eles mandam papel timbrado com autenticação, eles mandam comprovantes de depósitos. Então assim, eles usam nomes de instituições idôneas, Serasa, SPC, Banco Central, a Federação de Bancos, falam que tem que sim pagar esse imposto, porque senão o empréstimo não vai sair. Fala que se não pagar essa taxa, o nome da pessoa vai ser negativada. Então a pessoa fica com medo, precisa do empréstimo e acaba efetuando o pagamento. Nenhuma instituição financeira séria e certificada pelo Banco Central cobra taxas para liberar o empréstimo ao cliente. Se a empresa que a pessoa estiver contratando solicitar essa taxa, significa que estão tentando aplicar um golpe, levando o dinheiro do cliente, sem nunca liberar o empréstimo. Ela não pode cobrar taxa nenhuma para contrato, para extinção, nem que não deu certo o empréstimo. Não pode. Você está indo atrás da instituição para receber o dinheiro. Então você não tem que pagar nenhuma taxa para receber. Cadastro, boleto, nada. Nada. Adiantamento, você não precisa pagar nada. Nesses casos, o consumidor precisa estar muito atento aos detalhes. Eu oriento sempre os clientes a procurar instituições que são cadastradas no Banco Central. Instituições idôneas, bancos, sempre de forma presencial. É a mais indicada nesses casos. Ou se ela já fez outros empréstimos com aquela empresa, com aquele servidor, beleza, vai continuar a questão de idoneidade. E a especialista destaca. Vítimas de golpes de estelionato não têm perfil. Podem ser homens, mulheres de todas as classes sociais e de todos os níveis de escolaridade. E vítimas como essas devem procurar a Delegacia de Polícia Civil. Caiu no golpe, faça o boletim de ocorrência. Independente se você vai reaver ou não o dinheiro, faça o boletim de ocorrência. Porque só assim que essas quadrilhas vão ser paradas. O segundo passo é procurar um profissional, um advogado, que analise cada caso, porque cada caso é um caso, e verifique se há possibilidade de entrar para a pessoa ser restituída daquilo que ela gastou naquele empréstimo que ela tentou fazer.